Segundo vídeo de configuração, vídeo 1, eu ensinei você a fazer o login dentro do aplicativo, fazer o cadastro dentro do aplicativo e o SE, e a gente parou nessa tela aqui. Agora a gente vai fazer o vídeo de configuração no modo AP. A primeira regra, vou tornar, repetir aqui, é você precisa saber qual que é o aplicativo que a sua câmera usa. Eu já comprei uma câmera, a primeira câmera IP que eu comprei, tentei configurar ela e não consegui. Aí eu fui no vendedor reclamar, falando que a câmera não estava prestando. Sendo que eu estava usando um aplicativo diferente dela. Para não ocorrer o mesmo com você, olha o manual do seu dispositivo que vai ter o nome do aplicativo que a gente precisa usar. Essa daqui eu sei porque está escrito aqui, UC ou YYP2P. Esse aqui já saiu de linha, mas o UC mantém na Play Store e na Apple Store. Então você pode baixar o aplicativo que vai funcionar normalmente. Dito esse detalhe muito importante aí, que muita gente ainda erra nessa questão, a gente vai passar agora para as configurações. Então primeiro de tudo, se você já tentou configurar a sua câmera, se você tentou ir por várias vezes e não conseguiu, e sabendo que o aplicativo é o UC, a gente precisa fazer o seguinte, você tem que excluir a câmera do seu celular. Se a sua câmera aparece aqui na lista, você tentou, não deu certo, exclui ela. Se você manter o dedo pressionado em cima do dispositivo que aparece aqui na lista, você consegue eliminar ela do aplicativo. Então a gente precisa estar com o aplicativo dessa forma aqui. Se é a primeira vez que você está vendo vídeos, se você está vendo aqui tudinho, é só seguir os passo a passo aqui que não vai ter erro. Eu já vou fazer a ligação nela aqui na tomada, eu tenho uma tomada aqui do lado, vou ligá-la aqui agora. Vou ligar aqui. Pronto, ligado. Ela já começa aqui a fazer um giro, pode ser que o seu modelo não gire, pode ser que o seu modelo também seja uma câmera fixa, do tipo fixa, que não fica girando assim, mas vai dar certo do mesmo jeito. Inclusive eu já vou colocar um cartão de memória aqui que eu quero que ela já fique gravando. A câmera está fazendo um barulho aqui porque eu já resetei ela, eu configurei, resetei, mas se foi o seu caso de começar a configurar, você precisa resetar. Se você tirou ela da caixa e ela está fazendo esse barulho, resete também que é para a gente ter certeza que vai dar tudo certo. Para a gente resetar a câmera é bem simples, talvez ela tenha uma agulha parecida com essa daqui, ou a sua câmera vai ter um botão aqui no fundo, vai ter um botão na lateral, tem algumas câmeras que o botão de reset fica no cabo dela, então procure um buraco, um furo parecido com este aqui e pressione por cerca de 7 segundos. Eu vou pressionar aqui agora. Pronto. Ela fez este barulho aqui, significa que ela resetou. Agora ela vai iniciar o sistema dela, o sistema próprio dela, e vai demorar cerca de uns 40 a 50 segundos para ela iniciar e voltar a fazer este barulho aqui. Enquanto isso a gente já pega o celular, você pode pegar o seu celular. Junto comigo aqui você vai fazer o seguinte, você clica no botão mais, que fica aqui em cima, a gente vai clicar no botão mais. Lembrando que o modo de configuração é o modo AP. Se você quiser ver outros vídeos de configuração, vou deixar links passando aqui em cima para você aprender a configurar. Eu vou clicar aqui, rede rápida conexão AP. Nesta tela aqui eu vou dar um clique em ouviu o som de Dudu. Aparece aqui a minha rede LGIN e aqui eu vou colocar a senha dessa rede, ou seja, a senha do seu Wi-Fi. Aqui em cima é a sua rede, então a gente vai colocar a senha da rede Wi-Fi. Coloquei aqui a senha da minha rede, agora eu vou clicar em próximo. Eu clico aqui em GWAP, que é a rede AP da câmera. Clique em cima do código. Rede desconectada. É normal aparecer essa mensagem. A gente vai aguardar aqui o próximo passo. Eu vou evitar os cortes nos vídeos para você acompanhar, igual está aqui na tela do meu celular. Lembrando aí que as câmeras não se conectam em rede 5G. Então se o seu modem for 5G, sua câmera não consegue se conectar. Ela só conecta em modem 2.4G. Tem um vídeo aqui explicando tudinho para você, para você entender e aprender o que é rede 2.4G e 5G. O processo aqui está em andamento, está em 13% já. A câmera fez até um barulho diferente aqui, então ela já deve ter se conectado. Mudou a tela aqui. Beleza. Está aqui pedindo para a gente escolher um nome para a câmera. Eu posso vir aqui, colocar o nome que eu quiser, ou eu posso escolher algum dos nomes que estão aqui. Eu vou colocar aqui, sala de estar. E depois clico em confirmar para ver meu dispositivo. Pronto, já aparece essa tela aqui. Verificar meu dispositivo, dar um toque. E já aparece aqui, configurado. Então eu já posso me ver aqui na própria tela do celular e controlar a câmera. Aparece um pequeno tutorial, eu clico no X aqui. E está configurado aí no modo AP, foi o método que a gente configurou a câmera para ela funcionar aí na rede Wi-Fi. Do jeito que ela está aqui, eu posso ir para qualquer local que eu consigo ver minha câmera. Então ela está funcionando 3G, 4G. Se você chegou até aqui no vídeo e deu certo, deixa o like que é para ajudar aqui o canal. Se você conseguiu configurar, consegue ver imagem da câmera, mas fora de casa você não está conseguindo, pode ser que tenha algum bloqueio de porta IP na sua rede, ou seja, no seu Wi-Fi, no seu roteador. As operadoras tendem a bloquear algumas portas, então você precisa entrar em contato com eles para eles fazerem o desbloqueio para você. O que a gente fez aqui, já dá acesso remoto de qualquer lugar do mundo que a gente for. Se você viajar e ir fora da sua cidade, no seu trabalho, outro estado ou outro país, você consegue ver a imagem dela aí perfeitamente do jeito que eu estou fazendo aqui. Eu estou conectado no Wi-Fi, mas se eu for para a rede 2G, 4G, 5G, pelo celular, eu consigo sim ver a imagem da câmera. Se você gostou desse tutorial, não esquece de compartilhar com seus amigos. Eu vou deixar também aqui, o link de compra dessa câmera aqui. Câmera muito boa. Vou deixar aí pelo Mercado Livre, se você quiser fazer o pedido comigo, eu mesmo embalo, faço o teste e envio para você. Tem outros vídeos aí de configuração dessa câmera. Pode ser que na data que você está vendo esse vídeo, o tutorial já mudou. Então volte aqui no canal, dá uma olhada nos vídeos mais atuais, que você sempre vai estar informado aí sobre este tipo de equipamento aqui. Para você que viu o vídeo até aqui, muito obrigado, valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho